A Universidade de Cabo Verde acolhe a partir desta terça-feira até sexta-feira a 39ª reunião anual da Rede de Prevenção de Crises Alimentares sob o lema Transformação das Dietas, Mercados e Preços no Sahel e na África Ocidental. O evento será uma oportunidade para se debater a questão da segurança alimentar e nutricional na região que registra anualmente mais de 34,7 milhões de pessoas a viver em situação de crise alimentar. Atualmente, na região do Sahel e da África Ocidental, registra mais de 34 milhões de pessoas em crise alimentar. Informação avançada pelo responsável do programa regional SAWC-OCDO, em antevisão a 39ª reunião anual da Rede de Prevenção de Crises Alimentares. Este encontro terá como tema Transformação das Dietas, Mercados e Preços no Sahel e na África Ocidental e vai abordar resultados específicos para a época agropastoril 2023-2024, situação dos mercados agrícolas, segurança sociopolítica e suas implicações na segurança alimentar. O evento terá como palco a Universidade de Cabo Verde de terça a sexta-feira. Nesta segunda-feira, ocorreu um workshop com jornalistas nacionais para se inteirarem deste encontro. Será feito um balanço da segurança alimentar e nutricional na região e discutiremos recomendações para realmente tomar medidas urgentes diante da situação de segurança ainda crítica de alimentação e nutrição na região, que atualmente registra mais de 34 milhões de pessoas em crise alimentar. Enquanto, há cinco anos, em 2018, estávamos em 4 milhões e meio. Por isso, podem ver comigo que esta é uma situação bastante preocupante. Os conflitos armários nos países da região do Sahel e da África Ocidental têm causado grandes impactos a nível de segurança alimentar e nutricional, algo que vem gerando preocupações. Infelizmente, está a ser agravado pela insegurança civil na região, porque se olharmos para o número de população que está em crise, a maioria, infelizmente, está localizada em áreas onde é difícil fazer investimentos e também a falta de abastecimentos de alimentos. Além da produção, as populações dependem do mercado para realmente se abastecerem. A rede de prevenção de crises alimentares tem estado, desde a sua criação em 1984, a promover o diálogo e a coordenação, construindo uma visão coerente e consensual da situação alimentar e nutricional desta região.